E olha só, uma briga que teria começado no trânsito, provocou uma morte, um assassinato na cidade de Jataizinho. A vítima deu entrada no hospital de Jataizinho com vários ferimentos por arma de fogo. O Ailton Aparecido Pereira, de 31 anos, não resistiu e acabou morrendo. Ele estava em via pública, se encontrava em via pública. Eles tinham tido um problema anterior proveniente de um assistente de trânsito. O Tizil, que não me lembro o nome dele agora, apenas o Alcunha, estava em companhia de um adolescente. E nesse desentendimento que eles tiveram, o Ailton havia ferido o Tizil em uma de suas mãos, com um golpe de facão, onde houveram ameaças de ambas as partes, que iam se matar. E nesse fim de semana, infelizmente, acabaram se desentendendo novamente. E o Tizil acabou desferindo esses disparos de arma de fogo, que fez vítima ao Ailton. O que nós temos de conhecimento é que ele foi vítima, por consequência, desse desentendimento que tiveram há dias anteriores, que devido a ser juizado especial criminal, o Tizil não procurou a polícia para resolver o problema, e entendeu resolver por conta própria, fazendo justiça com as próprias mãos. Vamos aguardar agora o declínio do delegado de polícia, para ver se ele vai entrar com pedido de mandado de prisão, desculpa, do Tizil, porque ele cumpriu a pena, não sei se ele já terminou esse cumprimento, até porque há tempos atrás nós cumprimos o mandado de prisão dele, por ele não estar cumprindo a pena que foi imposta. E vamos esperar para ver o que a autoridade policial vai desenvolver nessas investigações em relação ao Tizil. Esse facão que foi utilizado para agredir o suposto autor desse homicídio, o Tizil, foi encontrado junto com a Ailton? Ele morreu com o facão na mão. Foi encontrado com o facão na mão. Então você veja bem também, que é bem trans, tinha figurinha carimbada, tinha um adolescente no meio da confusão, que já tinha passagem por tráfico, o pessoal resolveu fazer justiça com as próprias mãos, em vez de procurar cada um o direito que tinha. E acabou desta forma.